Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Odessão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes classe A. É isso aí. A Águia Automecânica 4x4, moçada. Há 18 anos atuando aqui no Mercado Sinop na manutenção das caminhonetes 4x4. As brutais, moçada. E hoje, olha o que nós temos aqui, moçada. Toyota Rilux. É isso aí. E hoje vai ser o vídeo de sabadão, moçada. Eu estou gravando aqui o vídeo de sabadão, galera. Então vamos ter um vídeo surtidão aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esta Rilux, primeiramente. Deixa eu mostrar pra vocês. O serviço está sendo feito nela, moçada. Reparo de vazamento no volante, moçada. Olha aqui. Está vendo? Esta peça aqui é o virabrequim, moçada. E aqui tem o retentor. Já foi removido. Está vendo só o buraco. A cava aqui, ele vai instalado. Vazou, moçada. Certo? Então a gente fez aqui. Tem que remover o câmbio. Tem que fazer a remoção do câmbio fora pra ter acesso a essa peça. Aí você tem que tirar o câmbio, o kit de embreagem, o volante do motor. Sim, moçada. O volante tem. O motor tem um volante. Eu estou olhando aqui. Cadê o volante? Está com o milionário por ali. Está lá na bancada. Já vamos lá, moçada. E o que acontece com esse volante, moçada? Ele faz um... Como ele tem a função de manter o motor e movimenta. Ele é como um contrapeso. Um pêndulo. O peso dele, por isso que ele é muito maçudo. Muito pesado. Daqui a pouco que você não vê ele ali. Beleza? Então está com um vazamento muito grande aqui nesse retentor. E um vazamento vindo lá de cima, moçada. Da tampa de válvulas. A tampa está toda rachada. A gente já fez até um... Um aparativo pro cliente. Mas agora já pediu uma tampa nova. A gente foi lá buscar. Essa tampa, moçada. A tampa de válvula do motor, somente original. Beleza? Está aqui o câmbio. Que o milionário, moçada, agarrou na orelha. Já lavou o câmbio. Moçada, ele deve ter mostrado no começo do vídeo, né? Por que eu não mostrei o começo desse vídeo, moçada? Isso aqui está tudo empresteado de óleo queimado. Preto, moçada. Agora o milionário já lavou. E resolveu aqui o problema, aqui, moçada. Olha o garfo de briagem também. Ele já lavou. Se vocês vissem esse garfo de embreagem, moçada, antes... Se vocês vissem esse garfo de embreagem, antes do talento do milionário. Nossa, por que eu não mostrei antes, hein, cara? Você tinha que ver, moçada. Aqui, pra você ter uma ideia, tá vendo toda essa sujeira preta aqui, ó? E era assim que estava todo esse câmbio. O câmbio estava todo preto em volta aqui. Então, fala o seguinte, assiste aí o vídeo. Eu fiz dois vídeos pra mandar pro cliente. Tanto da tampa quanto do câmbio. Olha os vídeos aí pra vocês verem. Assistam os vídeos que eu mandei pro cliente, pra ele entender o vazamento do motor. Assistam. Olha aí, ó. A caixa de direção tá vazando. Eu falei que o Felipe pegou no telefone, ó. A caixa de direção tá vazando bastante. O retentor do diferencial tá vazando aqui. Vazando aqui. Aí tem o vazamento do motor aqui no câmbio, no retentor do volante. Pra ele. Vou tirar o câmbio fora. Aí o vazamento maior do motor tá lá em cima, ó. Lá na tampa, ó. Aqui, ó. Bem aí, ó. Na tampa. Tá vindo de lá de cima e escorrendo. Beleza? Então, esse tá com esses vazamentos no... Aqui embaixo, aqui, ó. No carro. Tranquilo? Esses vazamentos de suspensão e na caixa de direção e no motor. Aí ela tá vazando aqui. E vazando aqui atrás, ó. Bem aqui, ó. Ó, o vazo que escorre, ó. Ela tá até escorrida aqui, ó. Bem aqui assim, ó. Tá bem limpo. Então, eu preciso dessa tampa do motor pra fazer o serviço. Tranquilo? Eu vou tirar o câmbio fora. Lavar ele. Fazer todo o serviço ali da parte do câmbio. Mas esse da tampa aqui, que é o mais forte. Eu preciso dessa peça aí da tampa. Que ele tá vazando, ó. Inclusive, é o mais forte. Se eu trocar só o retentor lá, não vai parar. Porque ele tá vazando aqui, ó. Tchau, obrigado. Impressionante, né, moçada? Olha aí. A sujeira que ainda permanece aqui. Que é muito óleo, moçada. Muito... Muita... Muita sujeira. Esse é o volante do motor, moçada. Ele é maciço, moçada. Ó. Ó o peso. Tá vendo? Ó. Ele é maciço, moçada. Totalmente maciço. Não é bimassa, né? Não tem aquele componente de antivibratório. Ele tanto dá a partida. O motor de partida, moçada. Ele tem aquele... Impulsor assim, né? Aí ele vem aqui, ó. E bate aqui assim. E tem uma engrenagem dentada também nesse impulsor. Que roda o volante. Que faz com que o motor entre em funcionamento. E esse contrapeso todo aqui, ó. Que mantém o motor girando. Sabiam disso? Entre outras... Outras funções do volante. Tanto é o acoplamento da engrenagem. Ele liga o câmbio ao motor. Ele mantém o motor em funcionamento. Em giro, moçada. E agora vamos chegar aqui na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Aqui é o mito, moçada. O mito, a lenda da águia auto-mecânica. Muso Mestre Black. Tá firme no propósito, hein, muso? Não sei, vai cheir daí. Ele tava meio sério agora. Mas o que aconteceu com ele, será aí? Eu tô mexendo nessa borda, veja aqui, meu. Moçada, dá uma olhada nessa bandeja aqui. Olha o que que o cara conseguiu fazer aqui. Cadê? Aqui. Moçada, olha isso aqui. Quebrou na fazenda, moçada, a bandeja. Olha aí. Quebrou a bandeja aqui. Aí ele pegou, soldou, olha, quebrou aqui, rebentou aqui, aqui. Ele soldou a bandeja lá na fazenda. Meteu um reforço aqui em cima. E passou um cordão de solda aqui, ó. Moçada, ficou até bom, moçada. Serviço do cara. Olha, ficou até bom, viu? Pra um socorro, ficou muito bom. Aqui assim, moçada. Essas fazendas aqui do Mato Grosso, tem uma... Tem sempre uma oficina montada pra fazer esse tipo de reparo. Tá vendo? Esse tipo de reparo de... Que solda, parafuso, ferramental. Sempre tem. Porque é preciso. Às vezes acontece esse tipo de situação aqui, ó. E aí já... O cliente já resolveu lá, trouxe o carro e a gente tá mexendo aqui. E o muso... Tá aqui montando a bandeja, moçada. Colocou... A regra é clara. Ligação recebida, gravação interrompida. Agora eu botei no modo avião, moçada. Pra gente terminar essa gravação. Então aqui, ó. Quando a bucha de bandeja... Quando a bandeja vem, moçada. Nova. Ela vem com... Essa... As buchas instaladas. O... O... O pino central aqui. Certinho. Só não veio o pivô. O pivô mentira já colocou. E agora tá acabando de montar aqui. E aí, pra precaver, moçada. Já pediu os grampos. Ela é presa com grampos lá no jacaré. A gente vai lá no carro já e já mostra pra vocês. Beleza? Então é isso aí. O muso... Tá engarrado na orelha, gente. Olha, cara. É, mistrinha. E aí, moçada. Uma S10 2018, moçada. Fazendo troca do retentor da saída traseira da caixa de transferência, moçada. Aqui, moçada. Vai ser interessante esse vídeo pra explicar pra vocês o sistema de canhão que eu sempre falo que eu gosto de caminete que tem, certo? Olha aqui. O canhão... É essa peça aqui, moçada. Que a gente chama aqui, ó. Essa peça aqui, tá vendo? Essa peça. Esse aqui é o canhão, ó. Esse é o canhão. Aqui, tá o eixo entalhado do câmbio. Ele sai daqui, moçada, assim, eixo. Entra na caixa de transferência e tá ligado lá no câmbio automático, tá vendo? Vem de lá do câmbio. Tem uma conexão aqui no meio. Ele passa aqui e está aqui, ó. Bem aqui, assim, nessa posicionamento aqui, ó. Nessa posição tem um retentor aqui. Ele estava vazando. Estava com vazamento, certo? A gente já tirou fora. Vou buscar. Original, tá, moçada? Coloca o original, certo? Esse entalhado, tá vendo essa fresa aqui? Essa fresa que faz a função da luva espiga do cardã, moçada. Tá vendo? Vem uma luva aqui e... O cardã entra aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês a luva. Ó o cardã, certo? O cardã da S10. Olha a luva aqui. Opa! Ó, moçada. Tá vendo? O mesmo entalhado que tem lá no eixo tem aqui na luva, ó. Aí essa parte cromada aqui, limpa, entra dentro do câmbio. Então, tudo isso aqui, moçada, ó. Fica dentro do câmbio lá. Lá naquele eixo, na espiga. E aí, quando o veículo passa em alguma ondulação, quebra-mola, buraco, enfim. Que ele precisa trabalhar, essa luva, essa luva aqui, ela fica pra lá e pra cá, assim, na espiga, ó. Entendeu? Então, essa luva, que vocês estão vendo aqui, ela encaixa aqui, ó. Nesse eixo, ó. Aí o cardã fica conectado lá. Conectado aqui. E aí, no trabalho da suspensão, subindo e descendo do trabalho do molejo, o cardã vai pra frente e pra trás. Daqui a pouco vocês vão ver o flash nag montando aqui. E aí nós vamos mostrar pra vocês certinho, vocês têm uma noção da função aqui nesse sistema do luva espiga, moçada, beleza? Então, é isso aí, ó. Aqui é a Pagerona Preta. Tem um vídeo exclusivo dela aí, moçada. Dois vídeos dessa Pagerona Preta aí. E aqui tá a Silverado, moçada, da bandeja. Aquela bandeja lá que... Quebrou. Aí foi uma pancada segura, né, moçada? Então, é isso aí, ó. Silverado, fez a revisão aquele dia conosco, trocou as pinças. Mas pancada é imprevisível, né? Como eu falei pra vocês, a bucha de bandeja inferior da Silverado é presa por esses grampos aqui, ó. Tá vendo? Então, o que acontece? Preso bem aqui, ó. Um grampo aqui e outro grampo aqui. Aí eu fiz o quê? Falei pra gente, ó. Já que levou uma pancada, já vamos trocar os grampos, só. Dois grampos novos ali. Pra ficar chique no último. Então, é isso aí, moçada. Estamos gravando o vídeo de sabadão. É isso aí, moçada. Olha só. Hilux, Silverado, S10. E aí, deu uma tapinha ali na Pajero. Mas a Pajero já tem vídeo dela, então vamos deixar pra falar o serviço dela no vídeo dela. Tranquilo? Daqui a pouco, o Frechnega vai montar ali o retentor ali. E a gente já mostra pra vocês o sistema certinho. Vamos entender o que eu falo. A luva espiga ali no canhão da saída do câmbio desse sistema com o canhão na saída. Beleza, moçada? É isso aí. Bicada no like. Agora que você deu a bicada no like, se inscreve no nosso canal. E isso, deixa a moral pra gente aí. Pensa se inscrever no nosso canal. A gente produz esse conteúdo voltado na manutenção dessas brutais aí. E o mais importante, moçada. Certamente que sim. A gente, temos uma meta de audaciosa. 100 mil inscritos até dezembro de 2020. Você que a gente consegue? A gente passou agora de 11 mil inscritos. E temos essa meta. E falta 90 mil, moçada. Mas você sabe como é que a internet. Uma hora um vídeo viraliza. E aí, quem sabe a gente alcança. Mas se não alcançar, não tem problema. Eu sempre digo pra vocês. Coloquemos nossas metas lá no alto. Sempre. Beleza? Então vamos lá. Daqui a pouco a gente já volta a falar desse 10 aí. Aí, moçada. Aquela nossa manha de fazer o pedal ficar macio de embreagem. Graxa azul na pista do rolamento. Vira aí, moçada. Limpou. Lixou. Passou graxa. Cara, fica nota 10. Façam isso aí. Não monta embreagem sem fazer isso, não. A embreagem é nova. Não, mesmo nova. Faz isso aí. Vai dar certo. Tranquilo? Bora lá, então. Garra na orelha desse like aí. Moçada, sabe aqueles macetes? Que só quem conhece aplica? Então, olha esse daqui do milionário, moçada. Ele passou um siliconezinho aqui nessa chapa. Só pra deixar ela grudada ali, ó. Pra ela não cair na hora que ele for colocar o câmbio, ó. Ele colocou um silicone. Deixa ela pendurada ali, ó. Tchan. E aí, o que acontece? Quando ele for colocar o câmbio, ela não fica caindo. Ei, milionário. Boa, hein? Essa aí é a dica de um milhão de dólares, né, não, moçada? Dica de um milhão de dólares, moçada, agora, do milionário aí, ó. Aí, deixa ali. Eu coloco os parafusos. Vai deixar dar uma secadinha agora. E tchan. Aí, moçada, o volante no lugar, ó. Tá vendo aí? Aqui, claro, vai ser parafusado agora aqui, ó. Os parafusos volantes. Parafuso de torque. Torqueado, moçada. Tem que ter torque. Aqui é apertado, hein? A gente coloca aí, deu uma lixada no volante. Vamos voltar ele pro lugar, moçada. Então tá remontando aí o retentor. Olha aí, ó. Aquele talento. Passando o famoso loctate na rosca ali, do volante, moçada. Pra que? Pro troço não ficar agarrado na orina. Não ficar... Esse parafuso aí tem que ser apertado com vontade, moçada. Então, o milionário tá dando aquele talento, moçada. Lavou os parafusos. Olha lá, moçada. Tudo lavadinho, tudo certinho, moçada. Serviço diferenciado do milionário, moçada. Falou revisão de Hilux. O Eugênio falou que... O milionário falou que vai colocar o nome dele agora. Vai colocar Hilux no sobrenome, né, milionário? Milionário Hilux de Oliveira Dias. Moçada, vídeo de sabadão. Daqui a pouco, perguntas e respostas do BDA 4x4. Respondendo aos inscritos, pergunte ao mecânico Netão. Moçada, qual que fica melhor? Perguntas e respostas do BDA. Pergunte ao mecânico Netão. Pergunte ao mecânico Netão. Ou perguntas... Pergunte às mecânicas. Pergunte ao mecânico. Qual que fica assim um título, moçada? Pra esse vídeo de sabadão aí. Dá uma ideia aí, vamos ver. Pensa aí, moçada. Fala com nós aí. Vamos participar disso aí. Moçada do BDA. Olha o milionário aí, ó. Águia Ferramentas Originais. Moçada, agora você sabe, né? Nós temos a Águia Ferramentas Originais. Olha o que o milionário usa pra centralizar o kit, moçada. Um eixo piloto de Hilux, ó. Tcharam! Aí, ó. Tá vendo? Fica original, moçada. Olha lá, centralizada, ó. Isso é um milionário, moçada. Águia Ferramentas Originais. Troca do retentor da saída traseira da S10, moçada. Olha aí. Peças genuínas General Motors GM. Aprovado por General Motors do Brasil Limitadas. Centro Logístico Chevrolet. É isso aí. Produto Importado Doméstico. Eixo em México, mas... Lá cada dia, só eu eixo em México. Lá retentor vem del México. El México querido. Cancún. Guadalajara. Estádio Jalisco. Estádio Jalisco. Estádio Jalisco onde o Brasil jogou a final de 70, não é, moçada? Então, isso aí, ó. Esse é o retentor, moçada. Da S10 aqui, ó. Original. Vamos instalar ele agora, moçada. Aqui na S10. Beleza? Produto Mexicano. Olha lá. Importado dele. É, moçada, né, rico. Aí, moçada, ó. Retentor no lugar. Montadinho. Ele tem um guarda-pão em volta, tá vendo? E agora vai entrar aqui o cardan com a luva. E a luva, é, a luva vai entrar aqui agora. Já está instalado. Flash Negri está no comando do ataque. Agarrado na orelha, moçada. Moçada, dá uma olhada no talento do Flash Negri. Ele vai dar uma lixadinha ali na luva, ó. Só para tirar aquelas intempéries ali, ó. Aquelas reminiscências ali do Ferruge. Isso é um menino de ouro, moçada. Moçada, eu não troco o Flash Negri por nada nesse mundo, moçada. Né, Flash Negri? É assim que fala, Flash Negri? Posso falar a frase original ou não? Pode. Pode falar? Pode. Moçada, eu não troco o Flash Negri por merda nenhuma, moçada. Olha que capricho. É diferenciado, moçada. Vamos colocar agora, daqui a pouco. E terminando aqui, a gente vai instalar ali no... Ó, moçada, eu vou usar outra lixa agora. Duas lixas, moçada. É muita categoria, moçada. Olha aí. Duas gramaturas de lixa, moçada. Para dar um acabamento perfeito, moçada. Show de bola. Esse é o Flash Negri, moçada. O Flash Negri está mandando bem, hein? Moçada, daqui a pouco, perguntas e respostas. Respostas, vídeo de sabadão. E fala aí nos comentários aí, qual que é um nome top para a gente colocar no nosso quadro de perguntas e respostas. Fala aí. Um nome top aí, moçada. Convocação, hein? Ó, Flash Negri, já vai colocar. Ó, moçada. Tá vendo? Ó, a luva. Ó lá, ela encaixa lá dentro, ó. Viu? E esse... Alex, dá umas bombadas aqui, só para mostrar aqui o ilustrado. Ó, moçada. Tá vendo? Esse movimento aí, ó. O cardan fica fazendo incessantemente. Quando o veículo está em movimento. Toda vez que ele passa numa ondulação, quebra-mola, buraco. Uma depressão da estrada, da via. Ele fica entrando e saindo para dentro assim, ó. Igual vocês viram aí. Beleza, moçada? Então, tá aí, ó. Flash Negri montando ali, ó. Esse Flash Negri diferenciado, moçada. Ele colocou uma fita isolante aqui, ó. Para a cruzeta não abrir, moçada. Não. Olha aí, moçada. Tá vendo que a cruzeta tem umas braçadeirinhas ali, ó. E ele prendeu a cruzeta com uma fita isolante. Para não contaminar a cruzeta. É nota 10, né, moçada? É muita categoria, moçada. Ó. Você vê aqui? Ó. Você viu como é que ele estava apoiado lá atrás? Né? Estava bem pro... Estava bem... A luva estava bem pra dentro. Aí, quando ele puxou na posição, olha o tanto que ela saiu pra fora, moçada. Então, ela fica nessa... Fazendo esse movimento aqui, ó. Adianta e sai assim, ó. Então, esse aí, moçada, o sistema que eu sempre falo pra vocês de canhão e luva espiga aqui na saída do câmbio. Ou todo o cardan, moçada, tem que ter esse sistema de luva espiga, tá? Todos os cardans. Ou aqui no câmbio, ou no meio do cardan, como é o da Hilux. O Hilux é no meio do cardan ali, né? Mas tem que ter. Porque se não tiver, o cardan não trabalha. Ele não passa em buraco. Beleza? Vamos acabar de montar ali, ó. Sistema da S10, ó. Não tem aquele olhar, ó. Tá vendo, ó. Essa abraçadeira aqui, ó. Aí o Flashneck fez o quê? Ele tirou as abraçadeiras e passou com a fita isolante, moçada. Aqui a fita isolante. Aqui ele usou. Passou a fita isolante nos copinhos da cruzeta pra eles não cair fora. E aí, sendo contaminado de sujeira a cruzeta, moçada. Diferenciado, né, não, moçada? Diferenciado. Mão de obra não se compara, pessoal. Eu sempre digo isso. Mão de obra não se compara. Aí, moçada. Flashneck acabando de montar aqui a S10. Trocou o retentor traseiro, moçada. Olha aí. Tá vendo aí o retentor. Tem esse sonorizador aqui, moçada. Isso aqui é pra retirar a vibração, né, Flashneck? Qualquer vibração do cardan, moçada. Esse aqui ele compensa essa peça aqui, ó. Um contrapeso aqui, ó. E assim está pronto, moçada. A troca do retentor da S10 2000. Acho que 2018 essa caminhonete, moçada. É isso aí. Então é isso aí, moçada. O serviço está pronto. Acabando de apertar ali. E aí nós estamos nos preparando para gravar um percurso de sabadão, moçada. Então vamos lá, então. Você está com certeza, moçada. E já falamos da Silverado e da Hilux que está trocando o retentor do volante. E mais a tampa. Se eu trouxer a tampa, eu mostro a gente tirando a tampa ali, beleza? Toyota Hilux, troca de retentor do volante. Serviço pronto. Ou melhor, é pronto, está pronto. Já está montado, o câmbio já está no lugar. E aqui está o serviço do milionário. Olha aquela lata, moçada. Que ele mostrou ali, está vendo aqui? Ela aqui, olha. Só a ponta dela aqui, olha. Essa lata aí, na hora de encaixar, ela fica caída, né? Então o milionário já deu aquele tchan, olha. Então, moçada, aqui, olha. Deixa eu mostrar para vocês um detalhe, moçada. Olha isso aqui, o morcedor quebrado. Agora imagina onde essa caminhonete anda, moçada, para quebrado o morcedor desse jeito aqui. Olha aí. Vamos ver essa bucha por cima aqui. Olha aí, moçada. Olha aí. Olha. Agora imagina onde essa bucha anda, moçada. O outro lado, não quebrou, mas já está quebrando. Olha só. Tem uma ensolda aí, né? Foi soldada. Já quebrou já, ó. Está soldada, ó. Essa aqui já quebrou e foi soldada, esse amortecedor, ó. E esse aqui... Parece uma solda aí também, ó. Mas não aguenta não, moçada, não adianta. Tem que trocar. Bom, vou avisar o cliente, né? Dos amortecedores quebrados aí, não sei se ele está sabendo. Hilux, cabine simples, moçada, de usar na fazenda. Daquelas que roi mesmo, moçada. Daquelas que roi. Está faltando até um pedaço da carroceria ali, moçada. De tanto que essa caminhonete é do... Do struncho, olha. Quebrada a lata aqui. Faltando pedaço da lata ali. E... É isso aí. Mas a parte do retentor ali, tá? Está pronto, moçada. BDA de sabadão. Daqui a pouco perguntas e respostas. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Ou sim, ou às vezes não. Entendeu? Moçada, existem alguns erros que a humanidade comete sucessivamente. A humanidade dela não aprende com os erros do outro ser humano. Por exemplo. Viver em busca do dinheiro. Tão somente em busca do dinheiro. As pessoas vivem como se nunca fossem morrer. E morrem sem nunca ter vivido. Elas perdem a saúde para ganhar o dinheiro. Depois perdem o dinheiro para talvez conseguir aquela saúde de volta. E a saúde que o dinheiro traz não é igual à saúde original de fábrica. Não. E o erro que me aflige... Que me aflige não. Que me entristece no ser humano. É a negligência na educação dos filhos. Todo mundo sabe que você não pode mimar criança. Todo mundo sabe que você pode colocar... Que você pode não. Que você deve. Que você precisa. Que você necessita estabelecer limites para as crianças. E as pessoas não fazem. Mimam os filhos. Não ensinam a ter responsabilidade. Aí geram pessoas como essa que a gente vê hoje em dia. Jovem de 33 anos. Estudando para concurso. Pessoal. Com 18 anos. O homem ia para a guerra. Pilotava avião de guerra. Com 18 anos. Pilotava tanque de guerra. Você pensou nisso? Com 18 anos. O homem pilota tanque de guerra. Ou pilotava. Hoje em dia com 33 anos. Não sabe trocar um pneu de um carro. Não sabe trocar uma lâmpada. E ainda assim as pessoas insistem em mimar os filhos. E não ensinar eles para a vida. Pessoal. Escreva uma coisa no seu coração. Quem tem limite vai longe. Muito longe. Quem tem limite vai longe. E outro erro que me assusta também. Que as pessoas cometem repetidamente. É não cuidar do líquido de arrefecimento do motor. Ô, como pode, maçada. A gente ensina, fala, mostra. Mas ninguém. A pessoa não liga, maçada. Não quer fazer. Não quer fazer. Olha assim. Olha esse motor aqui. Olha esse motor aí. Olha aqui, maçada. Está até entupido aqui de ferrugem. De ferrugem, ó. Está vendo essa cadaleta aqui, ó. Ó. Vou tirar aqui um pedaço. Olha. Olha a parede. De ferrugem. É duro, maçada. Tudo aqui de ferrugem, ó. Ó. Olha o ferrugem. O sistema de arrefecimento, maçada. Mais um cabeçote estragado. Por falta de aditivação correta. Por falta de manutenção. No sistema de arrefecimento. Dentro, maçada. Essa é a verdade. Manutenção, zero. Zero, zero, zero. Olha aí. A gente vê aqui. Agora é porque já deu uma... Olha aqui, ó. Olha a obstrução aí da galeria. Olha aí dentro aí. Impressionante, né? A gente explica. Fala. Mostra. Insiste. Troca o fluo aditivo. Não. No meu tempo, eu não tocava aditivo. Pois é. Olha aqui, ó. A tampa de válvula agora. Olha aí. Cheio de água dentro do motor. Tendo esse doce de leite aqui, maçada. Toda vez que você vê óleo esbranquiçado, é a água que tá no óleo, maçada. Sempre. Não importa se é óleo do motor, do câmbio, diferencial, não importa. É óleo, é a água que tá no óleo aí. Não tem jeito. Então, moçada. Chevrolet Zafira fazendo troca da junta do cabeçote, moçada. E aqui, o que que é o pior, moçada? A pessoa, o cliente acabou de comprar o carro. Tem o quê? Uns dois, três meses que comprou o carro. E aí, ó. Olha a surpresa. Por causa do... Da falta da manutenção anterior. Moçada, é tão mais barato fazer manutenção anterior. Tão mais barato. A manutenção preventiva é mais barato. E o principal de tudo, moçada. Não é nem o fato dela ser mais barata. Sabe o que é o principal? Que ninguém põe na ponta da caneta. Que é um valor imensurável. Sabe qual que é? Quanto vale a sua tranquilidade de ir do ponto A ao ponto B? Quanto vale, moçada? Quanto vale você ter a certeza que você vai sair daqui e vai chegar ali? Quanto vale essa tranquilidade? Hã? Você já calculou o transtorno de você ficar na mão com um carro desse? A 100, 200 km de casa? Fora de hora? Quando a chuva? Ou qualquer outra situação? Que o transtorno? Que o estresse? Já pensou nisso? Isso não tem valor financeiro, moçada. Tranquilidade não tem valor financeiro. Hoje, agora... Agora... Estamos no momento filosófico aqui do BDA, né? Hã? Um momento profundo, moçada, aqui do BDA. Então, moçada, a grande vantagem da preventiva, na minha opinião, não é nem só o fato dela ser mais barato. É o fato de você ter um carro sempre em dias, que nunca te deixará na mão. Ou máquina, moçada, é imprevisível. Mas você reduz muito, você reduz drasticamente a probabilidade de ficar na mão por causa de manutenção, como é o caso aqui, com a manutenção preventiva. Entendeu? Claro, maçada. Não é porque você faz manutenção preventiva que você não vai ter problema nunca. Mas, você reduz a quase zero a chance de ter problema no carro. Mas isso é agora. Cabeçote removido. Agora, vamos fazer os... Vamos fazer os... Os procedimentos de... Cadê a cabeçote que estava aqui? Vamos botar no cabeçote lá. Já levaram o cabeçote já, moçada? Juntando aqui, ó. Olha que beleza, junta. Olha aí. Olha aí, moçada. Junta corroída por roferrugem. Olha aí. Olha aí. Corrosão aqui, ó. Aqui, ó. Corrosão por ferrugem. É isso aí, moçada do BDA. Tudo entupido. Enfim. Falta de manutenção, falta de troca do aditivo, falta de limpeza do arrefecimento. Mais um cabeçote estragado. Mais um cabeçote estragado, beleza? Então, bora. BDA de sabadão, surtidão. Chevrolet Silverado troca de bandeja, moçada. No lugar. Tá instalado aqui, ó. Tá instalado aqui, ó. A bandeja nova. Você viu que quebrou a talhada que deu naquela bandeja. Bandeja nova. Já vem com a bucha. O eixo. E aproveitei e falei, ó. Manda um pivô novo também, que... Esses pivôs, vocês sabem, tem histórico de escapar. Vocês gostam daqueles meus calvos de oficina, moçada? Vocês gostam? Contar um pra vocês, né? Então aqui, tá vendo essa... O grampo da... Da... Bandeja aqui, ó. É segurado pelo grampo aqui. Tem esse grampo parafusado aqui no jacaré. Jacaré é essa peça aqui, ó. O agregado. Tá vendo aqui um sub-chassisão aqui embaixo, ó. Ele vem daqui, ó. A ponta dele ali, aqui, ó. A ponta aqui. Aí ele vem dali, ó. Passa por aqui. Passa por aqui. Sobe aqui. E vai até lá, tá vendo? E um dia eu fui fazer um socorro numa fazenda, numa estrada. E o AD Vintono escapou essa... Escapou a bandeja aqui. Escapou aqui, ó. A sorte que eu achei que era pivô. Ele veio e eu falei, não, mas me dá uma bandeja. Comprei a bandeja. E tô lá montando essa bandeja no chão, na terra. Tirei a bandeja velha. Coloquei, encaixei essa mola aqui. Coloquei um macaco aqui na ponta. Não. Ainda não tinha encaixado ali ainda. Tava encaixando aqui. Colocando aqui pra apertar depois, né? Ó. Ele é preso aqui em cima pelas duas porcas. A regra é clara. Ligação recebida, gravação interrompida. Muito bem, moçada. Tava encaixando aqui esses... Esses grampos, moçada. Encaixando os grampos. Aqui esse eixo tem um buraco. Você encaixa ele aqui, né? Eu não lembro qual grampo foi. Não sei se foi esse, moçada. Esse grampo aqui. Tava ruim de encaixar. E enfiava pra lá. Enfiava pra cá. E esse grampo não passava. Aí passava só a metade. Passava a outra metade. E até que eu consegui encaixar ele. Quando eu enfiei ele aqui, que ele subiu aqui. Que eu virei as costas pra pegar a porca pra porca e se colocar nele assim. Que eu juntei ele. Ele caiu sozinho. Exatamente, moçada. Aquele grampo ali, ó. Pra encaixar. Não entrava. Ficou ruim pra encaixar aí sozinho. E faz força. E vira. Encaixa. E põe. Até quando ele entrou. Aqui ele aqui, ó. Cidadão aqui, ó. O velho aqui, ó. Até quando ele entrou assim. Que ele entrou. Ficou na posição. Eu virei pra pegar a porca dele. Quando eu virei que eu soltei ele. Ele escapou sozinho. Ele não ficou na posição retinha assim. Que escapou. Ah, rapaz. Nessas horas. Tava vontade de xingar. Mas tá. Tudo bem. Causos de oficida, moçada. E aí, senhor moçada. Silveirado pronto agora. Vídeo de sabadão. Cê sabe como é que é, né? Surtidão. Toyota Rilux. Cabine simples, moçada. Tá esperando a tampa do motor. Que não chegou ainda. E nós já estamos na hora de fazer. Gravar as perguntas e respostas do BDA 4x4. Falando em desbulhada. Tem aqueles inscritos que falam assim, ó. É, mas se desbulha muito um carro aí. E esse desafio aqui, ó. Tá bom pra vocês? Esqueci. Deixa eu gostar. Hã? Olha a desbulhada aí. E a desbulhada aqui não foi do Messias, não. Nem do milionário. Essa desbulhada foi do Fresh Nieg, moçada. Dá uma olhada aí. Eu falei desbulha isso aí. Desbulha. Debulha. Olha o agregado do chão, moçada. Agregado, caixa de direção. Tudo aí no chão, ó. É automática essa safira, moçada. Olha o câmbio dela aqui. Câmbio automático. Tirou fora. Então. Como foi o problema? Netão, mas essa safira, Netão, não era junta de cabeçote? Pois é, moçada. Era junta de cabeçote. Aí o proprietário falou assim. Netão, eu pretendo ficar com esse carro um período. Eu queria fazer uma revisão desse motor aí completo. Trocar tudo de junta. Enfim. Aí eu falei, bom. Vamos desbulhar então, aí. Aí ele falou. Chega, larga o aço. Aí a gente pegou e largou o aço, moçada. E esse desafio aqui, moçada. Ele é, ó. Freio disco na traseira. Sete lugares. Carro completinho, moçada. É a... Como é que é? A SUV, né? Station wagon. Não. SUV não. É Station wagon, né? SUV é Sport Utiliviriculo. Não deixa de ser um SUV, mas é um Station wagon. Ah, enfim. Essas categorias de carro aí, moçada. Moçada. Só que chegou a hora de gravarmos as perguntas e respostas do BDA. Porque não vai dar tempo de terminar esse carro hoje. Eu acho que não termina essa semana esse carro aqui. Então, vambora, correr para o abraço. Vamos deixar o terno da Zafira para outro vídeo. Então, nesse exato momento, vamos começar agora as perguntas e respostas do BDA. Pergunte ao mecânico Netão. Bora, moçada. Vamos lá, agarrar na orelha das perguntas, moçada. Certamente que sim. Já apanhei. Não vai, não. Agora. Caralho, na hora. Olha o Paquito. Você ira o Paquito, querendo, meu dada? Você ira o Paquito, querendo? Não vai, não. Ele pega e não quer sair no vídeo. Olha aí. Está certo, amigo? Podemos começar? Só baixando. É a Nilde e o Paquito, moçada, os diretores. Eu estou achando que está um pouquinho pronto, assim, ó. Sabadão. Ei, moçada. Vamos começar agora as perguntas e respostas do BDA, o seu canal Classe A. Não se esqueçam. Fala aí nos comentários. Batize esse quadro, moçada. Pergunta e resposta do BDA. Inventa um nome top aí, moçada. Pensa em alguma coisa aí. O melhor, o nome mais curtido, a gente vai adotar ele aqui, beleza? Então vamos lá. E para começar, moçada, uma consultoria. É do Felipe Falcão. Felipe Falcão é da dubla lá, Felipe Falcão? Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito. Ele falou assim, moçada. Ele fez um comentário bem longo. Eu vou ler só a primeira parte aqui, ó. Olá, Netão. Você está de parabéns com a qualidade técnica dos seus vídeos e dos seus serviços. Continue assim. Mas posso dar um conselho? Pode, meu amigo. Esse comentário que você começou a responder é o famoso hater. Odeadores em inglês. Eles sempre utilizam esse discurso agressivo de ataque para semear ódio. Muitas vezes escondidos em perfis falsos, com o vestido de chamar a atenção e até ganhar popularidade. Infelizmente, há muito disso nas redes sociais. Se cumprir isso no seu canal, você não estará isento. Aí ele faz a introdução e escreve ali, fala do Zeba, né moçada? Não, eu sei. O Felipe Falcão é um cara. Obrigadão pela sua atenção. Gostei das suas palavras. Eu vou colocar elas em prática. Tudo que o Felipe Falcão disse aqui, moçada, eu resumo em uma frase. Melhor resposta é aquela que você não dá. Foi isso que ele quis dizer. De forma técnica, mas melhor resposta é aquela que você não dá. Principalmente para haters de internet. Verdade. Verdade. E essa frase, moçada, a melhor resposta é aquela que você não dá. Quem me falou ela uma vez foi a Bernadette, moçada. Você que é a Bernadette? É a mulher, digamos, é a madrinha da nossa oficina. Ela é amiga da minha mãe de longa data, longínqua data, sei lá, mais de 40 anos de amizade. E no dia que eu vim para a Sinop, ela me deu, ela trocou a cozinha, né? E me deu todos os utensílios de cozinha que ela tinha, moçada. Panela, panela de deteção, frigideira, gafo, talheres, potes, moçada. Quando você vai morar sozinho, aí você entende a importância de um tapoyer. Aí você viu como é importante ter um pote com tampa, moçada, para guardar as coisas. Vai morar sozinho que você vai entender algumas coisas que você não entende hoje. E essa pessoa, ela me disse essa frase um dia. Eu estava começando ali e ela falou, a melhor resposta é que ela precisa não dar. E por haters, precisa ser assim. Mas o problema aqui, Felipe Falcão, eu concordo com você. Colocarei em prática o problema que os nossos haters, além de tudo, além de serem haters, são os Zé Baixinhos. E falando em Zé, baboçada, tem um aqui que eu vou ter que ler. Eu vou ter que ler. Felipe Falcão, eu só vou ter que ler. Eu entendi o que você falou. Eu não vou falar nada. Eu só vou ler o que o cara escreveu. E eu vou comentar o que ele mesmo disse. Quer ver? Olha esse aqui, baboçada. Olha o Zé Baixinhos. Coitado ou burro, o dono? Meteram a faca descaradamente. 80% das tranqueiras que sobraram, começando por Villeberg em comando, coisas que duram 500 mil quilômetros. Já tive 21 caminhões. Dózel. Não sei nem o que é isso aqui, caminhões dózel. E isso é fraude. Fraude. Tem que vender motor parcial por 20 mil. Eu achava que só na concessionária passava a faca. E outra, é muito fácil ir na Argentina e pegar tudo que realmente precisa com o preço baixíssimo. De repente, traz motor parcial original sem posto. Coisa nem tão difícil assim. Fui. Ô Felipe Alcão, cara, como que eu não posso... Como eu disse pra vocês, moçada, eu vou ignorar o Zé Baixinhos, mas um comentário desse, tem como ignorar? Primeiro que ele falou que as peças do vídeo são tranqueiras que a gente condenou. Jovem. Esse motor não fundiu. Essa caminhonete não existe. Isso foi um comparativo das preças de todas as caminhonetes de 2018, tá? Última vez que eu falo isso. Mas moçada, veja só. Ele cobra, fala que... Meter a faca, fala que é uma fraude, entendeu? É... O estandarte da moral dos bons costumes, a honestidade em pessoas, Zé Baixinhos. No final, ele fala que ele vai contrabandear as peças do motor, que fica fácil. Hum? Vocês viram aqui, moçada? Ele critica um vídeo comparativo, depois se assume o contrabande. Contrabandista. Esse é o Zé Baixinhos. Filipe Falcão, tem como ignorar esse rapaz? Não tem. Eu não estou falando nada da pessoa dele. Eu estou falando do que ele disse. Ele mesmo disse aqui, ó. É fácil ir na Argentina e pegar tudo que precisa sem pagar imposto. Ele está dizendo isso. Moçada, sem pagar imposto é o quê? Contrabando. Zé Baixinhos. Moçada, Zé Baixinhos. Beleza? Moçada, valeu, Filipe Falcão. Não tinha como deixar passar em branco essa do Zé Baixinhos, que essa aqui merece um... Merece um troféu, moçada. Troféu Zé Baixinhos. Pegar uma mãozinha de porco assim, moçada. Fazer uma mãozinha de porco assim, empalhadinha. Deixa aqui, ó. Troféu Zé Baixinhos. Ele dá para o cara uma mãozinha de porco. Sabe a patinha do porco? Eu vou ver se eu acho isso. Um pezinho de porco. Merece um troféu Zé Baixinhos, moçada. Eu não tenho condições. Vamos lá agora. Moçada, vamos lá agora começar com as perguntas e respostas do BDA. Bruno Garainho. Tenho uma SR5 2001 e o meu sonho é ter uma prima Bandeirantes junto. Imagina, não é tão dúvida, em poucas palavras. Consegue falar qual o melhor canto da Bandeirantes? Motor Mercedes ou Toyota? Melhor canto da Bandeirantes? Eu entendo, Bruno, que todo caminhonete, quando ela está no final da vida, daquele ciclo ali, geralmente é um modelo que chegou no ápice do desenvolvimento. Então eu diria que Bandeirantes, a boa é a 94, é a última com o motor 364, uma M364, excelente caminhonete, mítica. E as duas Bandeirantes, 2000 e 2001, com os últimos motor 14B. Esses dois anos são ótimos. Aí você opta. Quer um motor Mercedes? Ok. Quer um motor 14B Toyota? Ok. As duas são boas, beleza? Inclusive, tanto a motor Mercedes 94 quanto a 14B 2001, o preço será o mesmo, sabe? Não vai ter grande variação de preço, não. Vai ser o mesmo preço, na faixa de 50 mil reais. Pode apostar aí. O Alas Pinheiro, o nosso especialista de Mandeirantes, pode confirmar isso aí, beleza? O Bruno Marinho. Netão, pode fazer a troca do fluido de freio DOT 3 e DOT 4, o que você me diz respeito desse upgrade? Responde, Sabadão. Beleza, Bruno? Claro, pode fazer, Bruno. Esse DOT aí, essa sigla DOT, é Department of Transportation, lá dos Estados Unidos. Ou seja, Departamento de Transporte, certo? Esse DOT 3, DOT 4 e DOT 5.1, eles são intercambiáveis, certo? Eles têm uma característica que eles absorvem a água da atmosfera. Por isso que eles se contaminam com o tempo. Já o DOT 5, o 5, tem o 5.1 e o 5, moçada. O 5 é a base de silicone. Esse não é, ele não pode ser misturado com o 3, o 4 e o 5.1, tá? Você pode... Aliás, moçada, aliás, Bruno, velho, você pode fazer a troca do 3 pelo 4, mas você não pode, tipo, no seu carro ter o 3 e você colocar o 4. Neto, mas meu carro aqui estourou um burrinho de freio, eu tive que fazer um socorro. Não, é claro, moçada, isso você coloca. Mas na próxima parada de recurso, você vai lá e troca todo o fluido. Aí faz a troca. Ou o DOT 3 ou o DOT 4. Eu uso aqui na oficina, moçada, DOT 4. Porque qual que é a diferença, como eu falei, é somente o ponto de ebulição. O 3, se eu não me engano, é 206 graus o ponto de ebulição. O 4 é 230. O 5 é 260. E o 5.1, 270. Só que o 5, moçada, ele é usado... Ele é sintético. Ele é sintético, se eu não me engano, é base de silicone. E é usado nesses... Em determinados veículos que vem com o DOT 5. O 3, o 4 e o 5.1. Então, digamos... Eles são intercambiáveis. Vamos dizer, você pode colocar... Um no outro. Mas o correto, quando for fazer a troca... Como eu te falei, a gente usa o 4 aqui. Então, a gente já troca inteiro. Coloca o 4 no sistema. Porra tudo pra fora. Sai o 4. Sai todo... Não importa o que tá lá. 3 ou 4. E deixa sempre o 4. A gente tá usando sempre o 4. A diferença é só o ponto de ebulição. Ah, Neto, eu posso usar na minha camionete mais antiga? Pode usar na mais antiga, moçada. Porque... Seguinte... Essa troca de fluido... Ah, botei... O meu carro usa o DOT 3. Eu botei o 4. E estragou o freio. Não estraga, moçada. Não estraga. Uma troca de fluido de freio, ela vai revelar um defeito. E o que pode acontecer é uma borracha do sistema ali, um reparo, num cilindro de roda, a borracha está fraca e na sangria, moçada, tem que ficar bombando o pedal de freio. Bomba! Segura! Bomba! Segura! Como vai ter um movimento contínuo, que não tem quando você tá dirigindo o carro normalmente, vai forçar uma bucha, um reparo que já estava desgastado e isso pode ocasionar a sua ruptura. Mas o óleo não vai romper, beleza? Então é isso aí, Bruno. Então, pode usar sim. Você pode fazer esse upgrade se você quiser. Eu aqui uso 4 em todo o nosso serviço aqui na Águia Automecânica. 4 e eu aconselho você a passar para a sua camionete. Pode usar o 4. Ah, Neto, tem o 5.1. Pode usar o 5.1. Neto, tem o 5. Não, não pode usar o 5. O 5 não pode, moçada. Não coloca o 5 nas suas camionetes. Não põe. A não ser que o seu carro venha com o DOT 5. A Renault Lux até hoje vem com o 3 ou 4, se eu não me engano. 3, 4 e o 5.1. Esses podem, você pode trocar. Ah, meu carro veio o 4, vou botar o 5.1. Pode colocar. Ah, o meu 4 veio o 5. Não, não pode. Ah, Neto, meu carro usa o 5, vou botar o 5.1. Também não pode. O 5 só usa o 5. O 3, o 4 e o 5.1 podem fazer o upgrade no carro, não vai ter problema algum. E a diferença é ponto de ebulição, tá, moçada? Ponto de ebulição. Basicamente. E como o fluido de freio, ele absorve a umidade da atmosfera, ele tem que ser trocado. Netão, qual o calcaim para trocar fluido de freio? Moçada, eu aprendi que era 12 mil quilômetros. 12 mil quilômetros você tinha que trocar o fluido de freio. Inclusive, vou até começar a falar para os clientes sobre essa necessidade. E até esses fluidos de freio, né, moçada? Para não estragar o sistema de freio. Carlos Alberto Ferreira Machado. Netão, Júnior de Brasília. Qual a melhor suspensão? Railux 2009 ou Triton 2010? Parabéns, seu canal é top demais. Beleza, Carlos Alberto? Rapaz, eu vou falar para você aqui. Equivalente. Equivalente às duas. A Triton, ela leva uma vantagem no amortecedor. É mais forte. O amortecedor da Triton é mais forte da Railux. A Railux, desse ano aí, quebrou muito o pé do amortecedor. Aí, nesse caso aí, a Triton ganha, tem vantagem no amortecedor. E a direita é na caixa de direção também. Então, a Triton tem um pouquinho, nesse ano, é um pouquinho de validade, sim. Agora, a galera da Mitsubishi do canal ficou empolvorosa, hein? O Dimas nem dorme essa noite de tanta alegria. Eu estou imaginando o Dimas dormindo lá, rapaz. Ele lembra e acorda para dar risada. Carlos Santos, Netão, boa tarde. Quanto fica, em média, a troca de óleo de câmbio automático? O valor. Carlos Santos, em média, cara. Prepara aí de entre R$ 1.500 e R$ 2.000, beleza? Usando tudo do melhor que exista no mercado aqui na Águia Automecânica. Óleo, óleo, o melhor. Não existe óleo superior ao repsol, moçada. Vai ter igual. Pode ter igual. Melhor, não tem. Não, não tem. Não tem. Me convenci disso. Eu fui estudar a respeito do óleo. Esse site gringo aí, tudo. Óleo é respeitado. Excelente. Eu uso óleo melhor. Filtro original. A nossa mão de obra. A gente procura caprichar, então. Uns R$ 1.500 a R$ 2.000,00 que você vai ter câmbio para toda a vida, eu diria. Para toda a vida. Ó o Christopher Lee Campos. Ó o Christopher Lee. Olá, Neto. Bom dia. Tem o E200. Ela não aquece de forma nenhuma. Só que quando passa dos 80 km, ela joga a água do radiador fora. A Uber e Carvalo termostática não tinha. Esse motor 4356 pode ser o problema? O Christopher Lee é assim, ó. O seu carro está com o cabeçote trincado, certo? Quando o motor tem água, ele não aquece. Enquanto o motor tem água no sistema, geralmente ele não aquece. Ele vai aquecer quando falta água ou quando entra ar ou quando essa água ferver, a água entra em ebulição. Geralmente, nela, o que acontece? Quando está trincado, ele fica jogando na água fora, igual você falou. Fica jogando na água fora. Quando essa água tira jogar a maior parte da água do sistema fora, aí vai aquecer o motor. Você não aquece porque, como você já sabe que está jogando fora, você está repondo. Então o sistema sempre tem água. Portanto, não está aquecendo. Mas vai aquecer. O seu motor, eu não sei há quanto tempo você tem essa caminhonete, mas em algum momento da vida dela, ela sofreu um superaquecimento e trincou o cabeçote ou queimou a junta. Certeza absoluta, beleza? Duarte Silva, oi Netão, no lugar do munhão dá para colocar cruzeta? Fala, é cruzeta mesmo? Galera, não sou mecânico, ok? Beleza, Duarte Silva, aqui a gente é família, não fica tirando onda não. É cruzeta mesmo, homem. Tá, mas cruzeta é um sistema ultrapassado, ultrapassadíssimo, eu diria. Cruzeta não tem o curso de ação da moça inética. Cruzeta é deveras ultrapassado. Naqueles Corsair 1, lá os primeiros Corsair 1, não eram nem cruzeta, moçada. Era o tipo de garfo assim e outro garfo assim, ó. Aqui no meio é uma esfera. Essa esfera tinha uma cava aqui e uma cava assim, ó. Aí esse garfo ficava aqui e esse ficava aqui, certo? Aí rodava e tracionava assim, ó. Esse tipo de manga no Corsair 1. Se eu não me engano, na Dodge Ram, é cruzeta na frente. Mas na minha opinião, a cruzeta não tem o curso que tem a moça inética. A moça inética é bem melhor. E você vê essa bandeirantes ali, eu acredito nesse vídeo aí, até ela deve ser original aquela bandeirantes ali. Aquela moça inética, beleza? Eder do Anderson. Fala, irmão! Você que é experiente com carros, meu pai está querendo comprar uma SW4, a diesel. Ano entre 2010 e 2013. Quais são os pontos que eu devo me atentar? Existe diferença entre a manutenção dela e da Hilux? Ela tem a mesma confiabilidade de uma Hilux? Eder Luandro, cara! Assiste esse vídeo aqui, Eder, ó. Onde eu faço... Onde eu mostro um SW4 2010, que eu não comprei. Por motivos mais econômicos do que a qualidade do carro, o carro é excelente. E nesse carro eu mostro os pontos que eu observei. Eu acho que você pode usar esse vídeo como guia de compra pra você, beleza? Eu compraria a 2015, que pra mim está no auge. Enquanto a confiabilidade, ela é maior que da Hilux. Maior, a SW4 é mais top ainda de confiabilidade. É por isso que eu pretendo comprar uma 2015, esse ano, ano que vem. Enfim, quando essa pandemia passar, quando chegar o momento da gente viajar, no final de ano ou em janeiro. Enfim, eu tenho um plano de viajar todo ano em janeiro. E pra isso, eu quero um SW4 2015, prata, interior preto, com os acabamentos cinza amadeirado. Gostaram, moçada? Da exigência? Tem que ser assim. E menos de 100 mil quilômetros rodados. Elieldo de Oliveira Diniz. Opa, beleza! Tem uma Hilux SW4 2006. 100 mil quilômetros. Quando o motor tá frio, na hora que liga, logo após dar uma acelerada, ela dá uma castanhada chocha. Só melhora depois que o motor esquenta. O que está acontecendo, obrigado! Elieldo, cara, como eu sempre digo, esses sintomas, como eu não estou vendo, é meio difícil a gente apontar uma causa verdadeira. Eu trabalho com evidências. Esse tipo de castanhado é normal, não tô ouvindo, mas vou conquistar da chocha. Tá na hora de fazer a descarbonização desse motor, eu diria. Manda descarbonizar, procura no canal aí, tem muito vídeo de descarbonização. Manda descarbonizar o motor, limpar o tanque. Fazer uma geral nessa parte de motor aí, beleza? Que acho que tá na hora. O motor tá tranquilo, não acende luz, nada, né? Então não deve ser vídeo, deve ser só descarbonização mesmo. Cara, essa SW4 2006, 100 mil quilômetros, hein? Deve estar inteiro, hein? Manda uma foto pra nós, pra nós colocar lá na aba comunidade. Tira meio de lado, assim, ó. Dá o carro inteiro. Felipe Gabriel da Costa, me dê uma informação. Tem uma SW4 2008. Dia desses, fui dar um rolê na Serra do Caparaó, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. Subindo a serra, começou a acelerar a luz vermelha no painel. Detalhe, subi com a opção ligada. Daí, rodando na baixada, a luz vermelha parou de ceder. Será que é óleo velho? Felipe, pode ser, cara. Pode ser óleo velho. Cuidado, hein? Cuidado, que você pode ir. Assente esse vídeo aqui, ó. Sobre as luzes do painel. E eu explico lá as cores das luzes do painel. E eu falo pra você, quando a luz vermelha acender no painel, para o carro. Para o carro, porque a luz vermelha é pra parar. É determinação, não anda não. Essa luz que acendeu, foi luz do... Que luz que foi? Você chegou a tirar uma foto dessa luz aí? Manda dar uma olhada no óleo do câmbio, cara. Se tiver queimado, tá na hora, tá? Tá na hora de trocar. Segue esse nosso protocolo AG aí. Tem bastante vídeo de troca de óleo de câmbio automático aí no canal. E manda fazer, beleza? Mas quando você tem luz vermelha no seu painel, para o veículo e desliga. Pra não acontecer nada pior. Felipe L. Alguém sabe como virar cabo de freio de mão da cabine da Haylouk 2004? Modelo Garboso. Felipe, nós sabemos aqui, cara. Só que é difícil pra te explicar, velho. Por quê? Você tem que desmontar o painel. Você tem que soltar a alavanca. Do cabo de freio de mão. Tira ela fora. Ela tem um pininho travado. Você bate esse pininho pra fora. Desmonta a alavanca. Coloca o cabo novo ali. Ele tem um... Ele parece um cabo de bicicleta. Sabe aquela pecinha de metálica? Ele tem uma cabecinha igual aquela. Coloca ela no lugar. Trava novamente o cabo com esse pino. Lubrifica a arte. Põe no lugar. Eu vou fazer o serviço da Garbosa. Se você esperar alguns dias, você vai aprendendo um vídeo tutorial. Ou... Moçada falando em modelo Garboso. O José, moçada, lá. O nosso inscrito lá do Maranhão. Mandou. Comprou um modelo Garboso. Lá no Rio Grande do Norte. Olha o vídeo dela aí. Pois é, moçada. Ele comprou lá no Rio Grande do Norte. Botou nessa cegonha. Está vindo pra Cuiabá. Deve chegar aí nos próximos 10 a 15 dias. Deve chegar em Cuiabá. Aí eu vou fazer o que, moçada? Eu vou pegar um busão aqui. E vou lá buscar... Essa caminhonete lá em Cuiabá, moçada. Eu vou fazer um vídeo. Desde a hora que eu sair daqui da oficina. Eu vou deixar a Garbosa aqui. Então, Garbosa... Aí eu vou pegar um Uber. Vou pra casa. Na sexta-feira à noite. Vou pegar o ônibus na sexta-feira à noite. Sábado de manhã. Eu estou lá em Cuiabá. Vou direto da base. Pega a caminhonete dele. Vou pra casa da minha mãe. Segunda-feira e retorno com ela pra cá. E aí eu vou fazer todo um vídeo, moçada. Vamos trazer ela pra cá. Vou fazer uma revisão... É... Como eu vou... Não vai ser brutal, moçada. Vai ser cirúrgica. Uma revisão cirúrgica. Vamos desmontar, lubrificar, cuidar. Vem essa parte de saneamento de cabos. Vamos deixar ela funcionando redondinha, moçada. Protocolo que eu aprendi lá na concessionária. Quando a gente desmontava a caminhonete pra pintar. Vem aquela caminhonete que fazia serviço de funelaria. Lá tinha funelaria na concessionária. A gente fazia. Beleza, moçada? José, assim que você chegar, nós vamos... Eu vou... Vamos fazer vídeos... Vamos fazer vídeo... Desde a hora que ela chegou, moçada. Tudo. Então, moçada. Já que tem o carro do José, eu acho que o da Garbosa vai esperar um pouquinho, né? Porque eu não posso ficar com duas caminhonetes montadas aqui. A Garbosa e ela. Então eu vou fazer a do José. Depois eu faço a do... A Garbosa. Beleza, moçada? Quando tiver a do José que estiver pronta, eu faço a Garbosa. Eu vou entregar a revitalização também. Tá pronta. Só falta agora o... A última troca de óleo. A revitalização, né? Tá pronta. Eu vou fazer um vídeo de encerramento. E aí, a gente começa a do José. Beleza? E tem uns caminhonetes aí, ou de outros lugares, pra vir. O pessoal tá querendo mandar caminhonetes pra cá, moçada. Teve um que me falou hoje. Acho que até o comentário dele tá aqui hoje, eu separei. Porque ele falou que tá com vontade de botar um... Na segunda, ele vai pra cá, pra revisar. Olha aí, ó. O José já fez, moçada. Beleza? O fone novo, novo. Acho que é uma empresa de telefone. Netão, tem uma Hilux 95, cabine dupla. Tudo que fazem nela, tenta acompanhar. Tenho medo do Zeba. Ah, Zeba! E confesso. Acho que ele já colocou suas mãos na minha marrenta. Tô pensando em pôr ela numa cegonha e mandar levar aí pra você. Revisão pente fina e pente grosso nela. Pela qualidade da sua equipe, pela qualidade sua de sua equipe, valerá a pena. Ô, fone novo. Cara, eu não sei o seu nome, qual que é. Mas manda aí, cara. Aí, moçada. Acabei de falar da história do... Do... Do José. E aqui o fone novo quer mandar também. Eu falei pra ele, pode mandar. Só que vamos fazer o seguinte, moçada. Vamos agendando. Tá tranquilo? Essa é a terceira, né? Que ela é descrito, que vem de fora. A terceira, não. Quarta, moçada. Veio a de Itabaporã. Fez a revisão. Veio a do Vilela, fez a revisão. Veio a do Marco Antônio, fez a revisão. Três mulheres descritos de fora da cidade. Beleza. Agora tá vindo do José. Já vai a quinta caminhonete, moçada. Glória a Deus. Glória a Deus. Que eu diminua e que ele cresça mais e mais. Em nome de Jesus, cara. Glória ao Senhor Jesus Cristo, moçada. Nem eu não. Isso é Deus, agindo. E então, moçada. A gente vai se organizando, tá? Quem for mandando caminhonete... Manda aí. Eu tô conversando com o papai de Rondônia agora, moçada. Ele quer mandar ranja pra fazer a troca preventiva da bomba. Beleza? Então vamos se organizando. Porque tem vocês pra atender, né? E tem os clientes normais da oficina, vamos dizer assim. Mas vamos se organizando. Genivaldo Pinheiro de Andrade. Netão, saudações. Pergunto. A mecânica da C10 Flex é a mesma da Diesel? Sim, Genivaldo. A parte de suspensão e freio é a mesma, cara. Não muda nada, não. Igualzinho, claro. Só vai mudar o motor. Mas a parte de mecânica, de suspensão, freio, tudo igual. Beleza? Genivaldo Gonçalves de Limba. Cartão? Sou de Guarantã. Deve ser Netão, né? Acho que o corretor ortográfico escreveu o cartão. Mas deve ser. Netão? Sou de Guarantã do Norte. A 280 quilômetros daqui. Estou comprando uma garbosa, como você diz. Como faço para chegar até sua mecânica para nós revisar o tanto de guerra? Ano 2002. O que me diz? Excelente carro. Pode comprar. Nota 10. Eu mandei pra você uma resposta lá, né? Manda um zap pra mim. Tem aí no descrição do vídeo. Sempre tem meu zap. Me manda a localização. Me manda a localização. Me manda um zap que eu te mando a localização. Beleza, Genivaldo? Moçada? Mais uma garbosa vindo, moçada. Jardel Rodrigues. Por isso que eu faço minhas palavras do Netão. A Toyota não faz carro pensando só no primeiro dono. Ela fabrica carros para passar de geração para geração. Verdade, Jardel? E a prova maior, moçada, sabe qual será? Vai ser esses modelos garbosos que a gente está revisando. A própria garbosa. Vocês vão ver a qualidade das peças da Toyota depois de 20 anos de uso. Vocês verão. O banco da garbosa eu tirei. Ah, no começo a gente comprou. Moçada, o banco está novinho a espuma. Novinho a espuma. Impressionante. O que acontece? Vocês vão ver. A Toyota não faz carro pensando no primeiro dono. Não faz. Ela faz carro para durabilidade mesmo. É carro para décimo dono. Pode passar de geração. Você compra uma Toyota e guarda o seu filho, o seu neto, que vai estar funcionando. Oh, o José Lima. Eu e minha esposa queremos parabenizar ao Netão e sua equipe. Assistimos muito. Gostamos de todos. Beleza, José Lima? Que legal. Moçada, olha aí. Mais um casal, um senhor aqui, ó. Assiste com a barra de patroa, o BDA. Nós somos o canal mais familiar do YouTube. É o canal de caminhonetes mais familiar do YouTube, moçada. Disso, ninguém pode discordar. Não é não? Vai aí. José Lima, para você e para sua esposa aí, aquele abraço para a rádio patroa. José Cláudio Pérez. Que é peligro? Serviste o porco mesmo. Maletão, que você e sua equipe está de olho de água mesmo. Se derram em manos de seba dos carros, você desmancha na estrada. Eu acredito que o José Cláudio Pérez também seja aqui da América do Sul. Esse vídeo aí, moçada. O pior mecânico do mundo. Você assistiu esse vídeo? Esse vídeo aqui, ó. É o pior mecânico do mundo. Mecânico do porco nível hard. Falando em José Cláudio Pérez, eu falei para o nosso inscrito lá do Uruguai, o Pepe Pérez. Pepe, eu falei para ele escutar o vídeo de hoje. Pepe, a pergunta que eu vou te fazer é essa aqui, cara. Vê essa foto aí. Essa foto, olha aí. Mais essa foto. E mais essa. Moçada. Moçada, gostaram dessa frente aí, dessa grade dianteira? Eu acho essa grade linda, moçada. Com esse Toyota escrito bem grande no meio aí. E eu estava olhando essa camionete, estudando ela essa semana. E eu acredito que é a mesma frente, a mesma alma dianteira ali, é a mesma da raiva da garbosa. E eu queria colocar essa grade na garbosa, moçada. O que vocês acham? Nessa revisão brutal que a gente vai fazer na garbosa, colocar a grade nova, essa grade com o Toronto na frente. Estou pensando em transformar ela, o que é preto hoje, ficar grafite. E pintar ela, moçada. Dar uma pintada aí. Algumas coisinhas que a gente precisa fazer ali. O que vocês acham? O Pepe Pérez, a pergunta que eu ia te fazer é a seguinte, cara. Por acaso, esse modelo aí, andou no Uruguai aí? Ele é 89, 90, 91 essa grade aí. Esse modelo andou no Uruguai? Se andou no Uruguai, é caro essa peça aí? E se for caro? Será que está para você mandar para mim aqui, por acaso? Eu mando dinheiro para você, enfim. O que você me diz? Só que se for, faz para você fazer, tá? Não precisa sair doido correndo até essa peça aí, não. Vai que não dá certo, tranquilo? Só para você ver para mim aí se funciona. Eu estou tentando achar aqui na internet, moçada. A grade até que eu achei. Mas o emblema Toyota eu não achei ainda. Até que eu achei a grade no Ebay. Numa, achei numa loja chamada Rocauto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mesmo, ó. Rocauto. A grade. A grade está 28 dólares, moçada. Não está caro. O cara é o frete. 177 dólares. Esse que é o caro. Agora a grade mesmo, ó. Uma está 28, outra está 22 dólares. Eu comprei duas grades, né? Para me ver o valor certinho. Beleza? Pé, pera. Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Sobre essa grade dianteira. Se por acaso esse modelo chegou de andar aí no Uruguai e se andou, se tem essa grade fácil para a gente comprar aí. Tranquilo? Aí se você puder me mandar aí pelo Zap ou nas perguntas e respostas mesmo, você me responde. Beleza? Mas eu não quero tirar serviço não, tá? Ficar fácil para você aí. José Sobrinho. Netão, boa tarde. Assisto muito os seus vídeos. Gostaria que me indicasse um vídeo ensinando a fazer a troca do cabo de freio de mão dianteiro da Garbosa. Estou com outros problemas também. Troquei o suílio do mestre de freio porque estava travando as rodas. Depois da troca não apaga a luz que indica no painel o freio. E também queimou o fusível da luz de freio. Se você puder me ajudar, eu agradeço muito porque estou no interior da Bahia. Difícil para pessoas que entendem. Beleza, José Sobrinho. Naquele vídeo, moçada, da luz de freio da Garbosa. Moçada, quando eu dou dica para vocês, deixa eu falar uma coisa interessante, uma coisa importantíssima. Eu ensinei como é que apagava a luz de freio da Garbosa. Moçada, a luz de freio do painel do carro, ela significa anomalia do sistema de freio, certo? Essa anomalia pode ser vazamento no sistema, pode ser nível do fluido baixo, pode ser hidrováculo furado e pode ser o cabo de freio de mão, certo? Muito bem. Moçada, quando eu ensinei aquela manha lá para ver se apagava no interruptor, naquele vídeo ali, certo? Esse vídeo aqui, eu estou mandando vocês fazerem isso desde que todas as outras coisas estejam funcionando perfeitamente. Que todas as outras peças estejam boas. O fluido está bom, a sapata de freio está boa, o cabo de freio está funcionando, tá? Lembra você ir lá apagar a luz de freio, daquela maneira lá, solta o interruptor e deixa o fluido baixo ou o fluido vazando, tranquilo? É que nem eu ensinei também aquela outra manha do pedal do acelerador, também. Se o carro estiver com o tanque limpo, filtro trocado, bomba injetora regulada, bico regulado, aquele está lento no intervalo de freio, no pedal do acelerador, certo? Qual foi a outra dica que eu falei também, moçada? Para a gente, para vocês olharem. Enfim, todas essas dicas que eu estou dando, moçada, é para vocês arrumarem nos carros, mas é para você olhar se estiver tudo correto, se estiver tudo funcionando bem, aí você parte para essa dica, esse macete, ok? Não é para você usar esses macetes como paliativo, moçada, ou a famosa gambiarra, tá certo? Então fica essa dica aí. E aí eu falo para vocês, meu sobrinho mesmo, que eu já falei para o nosso amigo. Eu vou trocar o cabo de freio na garbosa, ou se eu não for trocar ele, eu vou desmontar para lubrificar, e aí vai ter vídeo, só que vai ser em breve. Se você aguentar aí, manda arrumar o fusível, manda arrumar todo o sistema de freio de mão, tranquilo? Júlio Penevides, uma pergunta, se eu retirar o cabeçote para fazer a limpeza dos dutos, ela não aquece? Aquece, Júlio. Lá na L200 Esporte do cabeçote, aquece. Esse motor 4D56, Júlio, ele aquece. Não adianta você inventar qualquer paliativo. Eu falo isso, moçada, porque esse motor aí, teve camionete com 5 mil quilômetros, de 0 a 5 mil, trincou o cabeçote, ele aquece, infelizmente. Tem que andar de 100 quilômetros para baixo, acabou. Tem que andar de 100 para baixo. O Levi Diniz. Fala, Netão, sou o Levi de Fortaleza, tenho uma Hilux 2012 3.0 Turbo. Notei que tem um pequeno vazamento no intercooler, na junção que vem da turbina com a tela dissipadora do calor do intercooler. Fica com uma pasta melada de carbonização. Devo trocar o intercooler ou tenho algum tipo de reparo a ser feito? Adoro seus vídeos, sou mecânico de bicicleta e quero fazer um curso de camionete diesel. Mais um fã da nossa querida Hilux. Adoro seus vídeos, o profissionalismo de todos da águia e os vídeos da oficina me motivam ainda mais a crescer um mecânico disso. Obrigado por nos prover todo esse conhecimento e uma boa ética no local de trabalho. Beleza, Levi? Moçada, eu sempre digo o seguinte. Uma pessoa inteligente e ética e honesta só é reconhecido por outra pessoa inteligente, ética e honesta. Porque quando uma pessoa não é, ela não tem, então ela não reconhece. Entendeu? A pessoa só reconhece aquilo que ela tem. Beleza? Se a pessoa não tem, ela não vai reconhecer na outra pessoa. Tranquilo? Levi, tira ali o intercooler. Vamos lá, moçada. Mais uma dica. Levi, se o seu sistema lá, a carbonização, a descarbonização está feita, está em dias, não está carbonizado esse sistema de emissão do seu carro, os bicos estão legais, está tudo certinho, óleo trocado, filtro de ar trocado. Se não, faz uma descarbonização no seu motor. Aí nessa descarbonização você lava o intercooler, desmonta aí essa junção que você viu aí, desmonta. Vai ter uma juntinha de metal ali, você desmonta, passa um siliconezinho cinza ali, uma pelezinha de silicone de um lado, do outro e cola, beleza? Mas descarboniza primeiro. O Luiz Carlos Barreiro. Netão, um pedido pessoal. Sou um escrito antigo, verdade, moçada. Faz um vídeo completo de limpeza e troca de fluido do radiador. Troca o óleo da carta de direção. Por favor, muito obrigado. Abraço a todos, Luiz Carlos Barreiro, do Rio de Janeiro. Beleza? Milionário, anota aí, ó. Fazer um vídeo trocando óleo da direção e o aditivo, beleza? Beleza, Presteneg? Fala aí. Vamos fazer aí, Luiz Carlos? Ó, Presteneg, está morto ali, eu acho. Aí, moçada, mais uma menina no BDA. Magna Luana. Boa noite, Netão. Meu nome é Magna? Acho que também é o corretor ortográfico, né? Deve ser Magna, que o perfil está Magna. E no comentário está Magna. Vou chamar por Magna o nome do perfil, beleza? Eu julgo que o corretor fez essa lambança aí. Boa noite, Netão. Meu nome é Magna. Como dizem aqui em Minas, essa passou na boca da onça. Aquela S10 do Apocalipse. Meu nobre, tem uma Hilux SR5, ano 2000. Como pensa em colocar um kit turbo nela para dar uma melhora na hora de subir um morro? Minha região tem muito morro e ela é muito boa, porém perde nas subidas. Desde já te agradeço, bom trabalho e aquele abraço. Magna, assiste esse vídeo aqui, ó. Uma dica fenomenal para melhorar a aceleração da caminhonete. Se por acaso, depois dessa dica, a caminhonete continuar fraca, aí no seu caso, que tem essa Minas Gerais e muita montanha, né? Aí sim, você pode colocar uma turbina. Mas eu particularmente, moçado, não gosto de turbina, tá? Preciso de dar garbosa, judia demais no motor. Fica com vazamento depois, devido ao útil do motor, enfim. Mas se você conseguir só usar só nos momentos precisos, melhora, tranquilo? E também o seu motor está com 20 anos, né? É capaz de você instalar uma turbina nele e o motor não aguentar. Tem isso também. Geralmente a gente estava na turbina, quando eu estava lá na concessionária, a gente colocava o kit numa caminhonete zero. Aí estava o kit como opcional para o cliente. Opcional não. Era peças vendidas na própria concessionária. Não era da Toyota opcional, beleza? Mauro Franco. Netão, acho que estamos caminhando para um verdadeiro Lego na montagem das caminhonetes. Contudo, ao meu ver, a Mercedes percebeu que isso era uma roubada. E que não ia cair no gosto do público. Afinal, os consumidores descobriram que estavam comprando apenas uma estrela muito cara no capu do carro. Bicada no like. Bom esclarecimento sempre. Obrigado, valeu Mauro Franco. Verdade, moçada. É naquele vídeo que eu fiz um review da Nissan Frontier. E fiz um comentário ali das três primas. Ou melhor, variações do mesmo tema. Que é da Nissan Frontier, Renault Alaska e Mercedes Carci X. São o mesmo caminhonete. A mesma. Três Frontier. Tudo Frontier, moçada. Cara, claro, cada uma teria o acessório, o acabamento da sua marca específica. Mas em si, era o mesmo carro. O mesmo carro. A Mercedes já abriu mão. A Redor lançou a Alaska na América do Sul. Estava pensando em trazer para o Brasil. Eu tenho saudade, moçada. Sabe de quando? O tempo. Quando era D20 e F1000, né? Dois projetos totalmente diferentes. Totalmente. Cada um com suas qualidades e defeitos. Mas eram diferentes. Hoje, é esse grande Lego aí, como o Mauro Franco falou. Nem Vlogs, o Mitsubichiro. Netão, show de aula sobre as caminhonetes. Beleza, Nem Vlogs? Rodrigo Puzzi. Netão, tem uma dúvida. Seria possível utilizar na Hilux aquelas máquinas de troca de fluido de câmbio? Sim, Rodrigo. A máquina de troca de óleo de câmbio, tomate, moçada. É universal, tá? Use em qualquer carro. Qualquer câmbio. Ela é feito para qualquer troca. Ontem, moçada. Veio um vendedor aqui de equipamento me vender máquina de troca de fluido de câmbio, tomate. Ontem, moçada. Ontem. Ô, Messia, pega para mim ali, Messia. Aquele panfleto está ali, perto do relógio ali. Deixa eu só mostrar aqui para a galera. Aí, moçada. Ele começou a falar. Eu falei, mas me explica o funcionamento dessa máquina aí. Cara, esse homem começou a dar pitir. Começou a falar um monte de borracha. Não vou mostrar o nome da empresa, não, moçada. Ó, não vou mostrar o nome da empresa. Já mostrei, né? Ó, tá vendo? Me visitou aqui. Esse Isaac Pernambuco verde é da bosta, mas ele, outra marca que ele que me vendei. Ele pegou, moçada. Começou a falar que a máquina tinha... Olha o que ele falou. Não. Olha o que ele falou. Vendedor Zeba. Olha, essa máquina é tão boa que ela esquenta o óleo para colocar dentro. Agora que vem a Zebice. Ela possui um fluido que tira... Ela possui um filtro. Ela possui um filtro que tira o fluido velho do carro. Então, filtra pra você usar novamente. Você acredita que ele disse isso? Eu falei, como é que é, jovem? Repete. Não, lá em Goiânia, que a gente de Goiânia, o pessoal faz isso. Pra serviço mesmo. Eu falei, como é que é? Pois é, cara. Aqui no Sinop, cara, a gente tira esse óleo queimado aí e manda pra recicladora. Aqui é assim. Passa um caminhão e leva embora. Aqui não põe óleo novo. Eu não... Aí ele ficou sem graça. Sem graça. Mas usa a máquina assim, tá? Usando a pergunta do Rodrigo Pulso, moçada. O nosso grande amigo Davison, moçada, fez a troca protocolo águia. Eu falei pra ele, cara, me manda um vídeo. Ele fez o vídeo com a caminheta depois da troca, né? Moçada, vamos assistir o vídeo junto aí. Do Davison aí. Escuta aí. Escuta não, né? Assiste aí. Salve, salve, netão. Galera do BDA 4x4. O canal de mecânica familiar. Eu sou o Davi Sonorização aqui de Francisco Beltrão. Olha aqui no fundo aqui, ó. A minha linda cidade, galera. Ó. Estamos aqui no... No ponte da cidade, no Alto da Júlia, gravando esse vídeo, galera. Aqui, ó. A minha rai louquinha, né? Carinhosamente chamada. 2009. E... Queria deixar um... É um privilégio deixar um depoimento aqui. Pro canal aí, da galera. A questão... Da substituição do fluido automático, né? Da caixa automática. E eu faço um paradoxo, Netão. Na década de 90 aí. Quem não ouviu falar daquele mágico Mr. M. Que revelava os segredos, né? Da mágica, né? Causando lá muita polêmica. Eu creio que o Netão também, hoje, nos bastidores aí, tá revelando muito segredo da mecânica aí. E vai ter aí muita montadora aí que não vai estar gostando da opinião, né? Eis a questão, né? Trocar ou não trocar o óleo da caixa de câmbio? Galera, minha Hilux com 73 mil quilômetros. Né? A gente fez a troca do fluido automático. Modelo protocolo águia, galera. Substituição do filtro. Desmontamos o kart. Fizemos toda a higienização dos ímãs ali. E montamos. E fomos com o test drive. Galera, é brutal. Quem nem diz o Netão, é brutal a diferença, cara. O rendimento do veículo. A pegada mudou completamente, cara. Apesar do meu carro ter uma quilometragem baixa, mas eu creio que o Netão tá correto em trocar e orientar a cada 50 mil quilômetros, né, galera? Até pela questão da corrente do bem, né? Você pode vender o veículo e ficar sossegado, que não vai dar problema nenhum. Principalmente a questão do câmbio, né? Tando com a manutenção em dia, né? E a gente tem que se colocar do outro lado. E se nós estivéssemos comprando um veículo em que o cara não tivesse substituído o câmbio e estragasse na nossa mão, né? A gente sabe que o valor de uma caixa de câmbio automática aí não é barato, né? Então, existem dois caminhos, cara. Eu entendo nisso dois caminhos. A questão de fazer a manutenção preventiva e não correr o risco. E depois você vai ter que ir pro outro caminho que é a manutenção corretiva. Ou seja, quebrar uma caixa de câmbio automático. Quanto que nós vamos gastar? Numa viagem, você com a tua família. Quanto vai custar isso? Né? Esses incômodos. Então, realmente, não é tão caro a substituição pelo benefício que ela vai te oferecer. pelo valor do veículo que você tem, né? É tão difícil, é, você chegar a uma conquista e você, às vezes, por causa de um valor aí, você querer protelar essa substituição aí e danificar. Então, galera, eu assino embaixo. O protocolo Águia é top demais, galera. Tá bom? Espero que tenha contribuído pro canal. Quero deixar aqui de Francisco Beltrão do Paraná pra toda a galera do Brasil aí. Como diz o Netão, aquele abraço! Fui, galera! E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Show, né, moçada? Isso me dá satisfação, moçada. Esse modelo de trabalho que eu criei aqui, claro, a gente estudou, foi melhorando, a gente conseguiu. Estão replicando ele, o Davison aí. Ele fez o serviço lá, gostou do resultado. Olha aí, moçada, nota 10, né? Nota 10, moçada! Muito bom! E por isso, moçada, que eu ainda não comprei uma máquina porque ninguém me convenceu ainda a utilidade dela, de verdade. O Nando falou que é bom. O Nando é nosso amigo aí, tem oficina lá em Rondônia, também de Feminete, tem a máquina lá. Mas, Nando, eu ainda não vi a... ainda necessitar dela, beleza? Eu fui precisar dessa máquina aí, mas o que a máquina faz, não precisa, gente. É igual a máquina pra trocar o da direção, não precisa de máquina. A máquina pra trocar a água do arrefecimento, também não precisa. Não sei. Vamos ver. Esse vendedor aqui, eu perguntei pra ele, especulei ele, e ele pegou e me soltou essa, que a máquina dele, ela tinha uma... uma máquina com... não sei lá o nome da marca. Não fala a marca aqui não, queimar ninguém. Que excluído é nem a culpa da marca, né? É do vendedor. Falar que a máquina tem um filtro que limpa o óleo, você usa novamente, moçada. É muita Zé Bastiste, não é? Moçada falando de Zé Bastiste, antes de ontem, recebi uma ligação do Google aqui. Moçada, cuidado com o golpe, tá? Olha, eu queria falar com... o responsável pela Águia 4x4, eu falei, é ele mesmo. O número 17, lá do Transmédio de São Paulo. Aqui é o fulano de tal, aqui da Superprises, Revolution, Impolution Corporation. Somos uma empresa filiada da Kogo e precisamos fazer... E precisamos fazer... E nós prestamos serviço há 10 anos pra Kogo, tiramos foto, Kogo Maps e tal, fotos 360 graus. Eu quero saber se posso mandar o texto aí, tirar foto da fachada, internamento da sua empresa. Eu falei, não, pode, cara. Então é isso aí e tal, mas como eu vou saber que você é você mesmo, cara? Aí ele falou, não, o CNPJ nosso é 78, 114, 590, 1000 português, barra 44. Eu falei, ah, é isso aí que eu sou. Aí ele falou, tal, tal, que eu não vou... E aí nós vamos cobrar uma taxa anual de 280 reais. Falei, cara, repete pra mim o número do CNPJ aí. Aí ele não soube repetir, moçada. Aí eu desliguei. Golpe, moçada. Golpe. O Kogo não pede dinheiro pra ninguém. Aí alguém fala, me manda um boleto aí, vai pagar um boleto de zentão e nunca vai vir pessoa bater foto aqui. Você acredita nisso? Cuidado, moçada, tudo já batiste da vida. Eu tô olhando aqui os avisos que eu tenho que dar durante o vídeo, moçada. Já falei sobre as dicas, o vídeo da missão, e vídeo da Rai Lúcia Cegonha já foi, e a grade do Pérez, ok. Tex Wheeler, Tex, aí ó, aí tem o Tex lá, aquele cara do, 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 da revista de quadrinho, sabe, o Tex, Zagor, daquela, Zagor é outro cara, outro personagem, o Tex. Netão, parabéns pelo canal, me tiram a dúvida. Quando se gasta pra manter uma caminete 4x4 por ano? Revisão, IP, vai seguro. E qual é o melhor custo benefício no valor até 100 mil reais? Tex, cara, vou te falar a verdade aqui, não é querer, não é querer, não é querer puxar saco de Toyota, não. O negócio que eu sou fanboy da Toyota, você é fake news do Dinos. É realidade dos fatos. Tem um vídeo de uma, pra gerir o esporte 2008, vai ter no canal aí. Amanhã, amanhã não, ontem, né, ontem teve o primeiro par do vídeo dela, vocês viram aí, ela troca de turbina, virou motor. Aí, tem que mexer em motor, moçada, depois desmontou, descobrindo cada coisa que vocês vão ver no vídeo, no próximo vídeo dela, e aí, o que acontece? O cara foi tentar fazer negócio com ela, oferecendo 25 mil. 25 mil. Uma Pajero 2008, diesel automática. Pajero esporte, 25 mil. E eu pensei, se fosse uma CW4 2008, era no mínimo 70. E não tinha todo esse problema que tá tendo essa caminhonete agora aí. Entendeu? Então, então, o Tex, cara, na minha opinião, é Hilux, cara. Tem sombra de dúvida, Hilux, é melhor de tudo. A Hilux, o problema dela, porque o IP velho é mais caro, tá? E o seguro também. Só que a revisão é padrão. Padrão não, é mais barato. As mais caras de revisão é a Mitsubishi, Nissan e a Maroc. Aí é caro. Hilux é das mais baratas. A Hilux F10 é o mesmo nível. Beleza? Então, eu falo pra você, compra um Hilux. Hilux 15, 2015, você vai pagar na faixa de 110, 115 mil, né? Um Hilux 2015. É o que eu compraria nessa faixa de preço aí, beleza? Então, Tex, e quanto a revisão, cara, você vai gastar por ano aí, olha, uma revisão de troca de óleo, de motor e filtro de uma camionete, você gasta aí uns 700 reais, qualquer uma delas. Vai ser essa faixa, certo? Partilha de freio de uma camionete, tá na faixa de 300. Sapato de freio, 300 também. Diz de freio, na parte da faixa de 300, 400 reais, 500 reais um disco de freio, depende da marca. Amortecedor, também 300 reais dos amortecedores de uma camionete. Com o Redentado, você gasta seus 1.300 para trocar uma corredentada de uma camionete aí, da Maroca um pouco mais. Então, eu diria que você vai gastar aí de revisão por mês, você vai gastar seus... os 12 meses, né? Você vai gastar uns 300 reais por mês de manutenção. E, claro, olha o abastecimento, você só vai abastecer esse andar. E o mais caro, o IPVA e seguro da Rádio, que é mais caro. E, no entanto, o carro bem melhor, mantém o preço, enfim, é tudo vantajoso dele. Tranquilo, Tex? O Túlio Duarte, ele falou uma frase legal, ele falou assim, o mundo acaba e essa daí dura mais seis meses, tanto de guerra. Bandeirante, moçada. O mundo acaba e a bandeirante fica mais seis meses rodando aí funcionando. Verdade. Enquanto que é óleo diesel, o mundo acabou. E tem óleo diesel ainda, ela fica rodando. Só vai parar se acabar o óleo diesel. Valter Oliveira Ramos. Muito bom. Gostaria de saber com quantos quilômetros você deve trocar o óleo de câmbio automático. Se todas as vezes da troca, deve trocar o filtro. Um abraço. Fala, Valter, beleza? 50 mil quilômetros, Valter. 50 mil está ótimo, de bom tamanho. Você vai ter câmbio, eu diria, por muito, para milhão de quilômetros o câmbio automático trocando de 50, 50 mil. E sim, o filtro tem que ser trocado em toda a troca. Não tem esse negócio de uma troca sem uma troca não. Você vai deixar seu filtro andar 100 mil quilômetros? É muito quilometragem, não compensa. A diferença é muito pouca. Faz o serviço incompleto, beleza? Wagner Antônio, netão, você é o ninja das caminhonetes. Continue com essa honestidade. Grande abraço, Wagner de Belo Horizonte. Beleza, Wagner? Tamo junto, cara. Valeu. Bom demais. Que bom que você está gostando do nosso canal aí. Tamo junto aí. Não, eu não sou ninja não. Eu sou o filho do ninja. Beleza, moçada? E assim encerramos. Mas um Pergunte ao Mecânico Netão. Ou melhor, coloque o nome em você. Beleza, moçada? E assim está encerrada as perguntas da semana. Moçada, o último aviso, o último comentário de hoje é o seguinte. A live. Eu falei assim, uma live toda sexta-feira, né? Pois é, eu estava pensando. Uma live na sexta-feira vai atrapalhar o canal. Por quê? Porque não sábado já tem as perguntas e respostas. Se a gente for fazer uma live por semana, eu acredito que vai ter que ser na quarta. Aí se for na quarta-feira, aí na quarta-feira não teremos o BDA, mas teremos live. Beleza? O que vocês acham? Vamos se organizar para isso aí. Beleza? Uma live na quarta, aí na quarta-feira não vai ter BDA. Mas vai ter live aí. Uma live de uma hora, moçada. Uma hora de live está bom. Você sabe o que a gente fica falando, a gente vai indo e vai indo. Então, moçada, a próxima live eu vou avisar lá na comunidade. Vou avisar lá no grupo do Vieira. Moçada, o Vieira tem um grupo de WhatsApp do BDA, tá? Se você quiser entrar no grupo, aí na descrição do vídeo tem o contato do Vieira. Ele é o dono do grupo do WhatsApp, tranquilo? E aí é só falar com ele lá, manda uma mensagem que ele adiciona a vocês aí. Moçada, então, eu estou muito feliz, moçada, dessa caminhonete de José que está vindo aí para a gente fazer um conteúdo nota 10, moçada. Nossa, eu quero filmar aqui a saída aqui da oficina, o momento que eu estarei lá na base da cegonha, lá no caminhão onde ela vai estar, filmar ela, fazer aquela primeirona ali, uma avaliação, a estrada até aqui, enfim, vamos fazer um conteúdo nota 10, desse modelo garboso aí. E, moçada, quem quiser mandar caminhonete aqui, vamos se organizar, vamos falar com a transportadora aí para ver se faz um desconto melhor, sei lá, talvez. Vamos pensar, moçada. Se vocês quiserem, a gente vai pensando isso aí, beleza? Vamos fazer a série do José primeiro, vamos ver como é que vai ficar essa experiência aí, e aí a gente dá prosseguimento. Combinado, moçada? José, estou ansiosíssimo pela sua caminhonete, moçada. E assim, nós encerramos mais um BDA, mais uma, as perguntas e respostas do BDA, o seu canal Classe A. É isso aí, moçada. Final de semana, como eu sempre digo, fique com a família, em casa, passando junto, a família é o nosso maior patrimônio. Uma das maiores mentiras, moçada, que a mídia conta pra gente é não caia na rotina. Mentira, moçada. A melhor rotina, a melhor coisa do mundo é ter rotina. Rotina traz segurança, você saber como é que funcionam as coisas, entendeu? Imagina se todo dia você chegasse em casa, você não tivesse uma casa. Se todo dia você morasse numa casa diferente. A vida é uma rotina, moçada. E o fato de você quebrar a rotina, também se transforma numa rotina, o fato de você quebrar a rotina. Então, é uma mentira falar que cai na rotina. Isso aí é pra te desanimar, pra fazer você ficar depressivo. Oh, minha vida é uma rotina. Mas a vida de todo mundo é uma rotina, moçada. A vida é uma rotina. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, não é nada novo debaixo do sol. Tudo se repete. Tudo se repete. Já dizia Lavoisier, né? Na vida nada se cria, tudo se transforma. Moçada, as coisas só se transformam. Mas as experiências são as mesmas. E glória a Deus, se você tiver uma vida de rotina saudável, né moçada? Também pode ter uma rotina de briga, desrespeito e coisas do tipo. Agora, uma vida de rotina saudável, glória a Deus. Beleza, moçada? Então, é isso aí. Fiquem todos com Deus. Estamos encerrando agora. Nesses BDA de perguntas, a vontade de ficar falando, sabe? Falando, falando, falando. E para encerrar com a maior classe A do mundo, as gêmeas. Gente, o canal de internet está bombando tem mais de 10 mil inscritos. Então, não esquece de dar o seu like e inscrever, ver o canal toca o sininho. Vai deixar o seu nosso. Tchau. Tchau. Não, meu coração. Águia automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.